Música Olá a todos, o meu nome é Joana Sequeiras, espero que estejam bem e hoje vou falar sobre os 5 tipos de presentes de Natal O número 1, o primeiro é o que tu precisas, mas não é o teu estilo Oh meu Deus, vou receber uma mala Uma mala Obrigada, tinha tanto uma mala Tá cá Música Gira Adoro Vou usar com as minhas coisas coloridas Presente número 2, aquele presente que tu pensas que vais receber após tantas tentativas e afinal só te pedir pelo plato Oh meu Deus, finalmente vou receber o cão Olha a minha poupilha Olha a minha poupilha A mordida Se calhar não Obrigada, mais uma vez Fui gozada na noite de Natal Gosto muito É muito giro, muito giro, adoro. Terceiro presente. Aquele que não faz sentido, mas tipo, nenhum. Ok? Oh, obrigada! Uma bola de espuma, adorei. Pena não ter banheiro, é só ter ducho, mas experimento assim... Muitas horas. Amei, obrigada. O quarto presente. Aquele presente com mensagens subliminares. Oh, obrigada! Uma cinta! Bem, se calhar vai para a próxima de uma balança. O que é que acham? Não, pronto, está bem. Se calhar vai ficar bem a limpa de pendrode na parede. Porque eu não estou gorda! Ha! Quinto presente. Aquele presente em que tu recebes. Que é muito desligostas. Portanto, a pessoa que te dá conhece-te bem. Bem, bem, bem! Oh, meu Deus! Tu conheces-me, miúda! Oh, obrigada! Vou tomar conta dela como só sou meu bebezinho! Está mesmo no formato. Obrigada, miúda! E pronto, pessoal. Este foi o meu primeiro vídeo no YouTube. Eu espero que tenham gostado. Se não gostaram, eu vou ali para o luxo. Será um bocadinho. I'll be a river! Com algo fria. Não estávamos lá. Mas pronto, pessoal. Se gostaram, subscrevam o meu canal. E botem o feed aqui em baixo, para eu saber o que é que vocês acham, o que é que não acham. E pronto. Se também não comentarem, eu fingo que lhe alguma coisa. É isto e esperem ver o próximo vídeo da Joana Secara! Beijo!